Durante essa semana a gente tá falando de combinações de queijos e vinhos, né? Geralmente a gente acha que todo queijo fica bom com todo vinho, não é bem assim. Às vezes dá aquele gostinho no final da boca, a gente não sabe o que aconteceu. Então a gente tem um pouco dissecado em partes essas combinações. Já falamos de queijos tipo brie, camembert. A gente falou de queijos mais farinhentos, mais arenozinhos, tipo o parmesão ou um pecorino. Falamos ontem dos queijos mais elásticos, né? Golda, o emmental, que tem aquela texturinha mais elástica, mais borrachudinha, né? A gente pode dizer. Hoje eu vou falar um pouquinho do queijo da Serra da Canastra, né? Porque é um queijo que as pessoas gostam, tem simpatia. É um queijo brasileiro e essa coisa da pegada dos produtos mais locais tem estado muito em voga. Então a gente pode pensar em alguma coisa interessante pra ele. Claro que vai depender muito do ponto de maturidade do queijo, né? Eu já fiz muitos testes com o Canastra. É um pouco complicado por causa da salinidade, né? E essa picância dele. É um queijo muito ardido, né? Quando você pega as versões um pouquinho mais curadas, é um queijo extremamente ardido. Então quando a gente pega brancos e tintos, ele briga um pouquinho, né? Ele tende a ficar arisco, ele tende a ficar com um sabor mais picante ainda, mais ardido ainda. E sempre que a gente vai também combinar vinhos, né? Ou fazer harmonizações, é bom a gente voltar um pouquinho atrás e pensar nas combinações típicas locais que muitas vezes funcionam. Não sempre, mas muitas vezes funcionam. E a gente pensa aqui, né? Não pode esquecer do queijinho com goiabada, né? Aquele queijinho salgado e picante com elemento doce. Então eu iria nesse sentido no caso do vinho. Eu usaria para um queijo da Serra da Canastra, eu usaria um queijo, um vinho, perdão, adocicado. Um vinho vinificado. Não como um vinho do Porto, porque o vinho do Porto é um tinto muito álcool, pode ficar extremo. Mas sim, um vinho de sobremesa, um colheita tardia, né? Eu colocaria porque ele faria um pouco esse papel da goiabada, um papel do mel, né? Aquela geleia adocicada que a gente coloca. Aí vocês não colocam a geleia, tá? Nem a goiabada. Então vocês colocam o queijo e um vinho adocicado bem cremoso. De preferência branco, que não tem ateninos. Que pode ficar muito interessante para beliscar o queijinho com vinho doce. É isso aí. Amanhã tem mais. Porque vocês sabem, vinho é sempre um prazer em conhecer. Até lá. Tchau.